O Andradas Open 2024 foi organizado pela Associação de Tênis Amadores, juntamente com o Centro Esportivo Fraga e Patrocínio da Alcoa. As finais aconteceram no último sábado, dia 10 de fevereiro. O evento reuniu competidores de Andradas, Santo Antônio Jardim, Espírito Santo do Pinhal e São João da Boa Vista. Os resultados ficaram assim. Feminino iniciante, Priscila Cândido, campeã, e Manu Rodrigues, vice. Categoria B, Paulo Rangel, campeão, e Lucas Pio, vice. Categoria C, Léo Chiodeto, campeão, e Cassinho Rangel, vice.